oi 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 meus amores sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal eu sou Raê Zayed oficial acordei super cedo super produtiva hoje já botei as roupas para bater a máquina lavei a cozinha arrumei todinha porque a moça a gente cancelou várias vezes então a casa estava uma imundícita só que eu dei uma ajeitada né gente não vou mentir ainda vou chegar em casa e fazer outras coisas mas neste momento eu vim comprar para variar as coisas que eu comprei ovos que eu precisava comprei meu ketchup que eu tô viciada sem açúcar vamos acreditar que ele é sem açúcar né porque meu personal falou que nada que está escrito sem açúcar dessas coisas artificial é sem açúcar pelo menos a gente tenta e tá o calor daqueles assim absurdamente quente hoje nesse exato momento são 11 e meia da manhã o sol tá de rachar e agora eu vou comprar minha geléia isso aqui é máscara egípcia então vou levar essa daqui que é de amêndoa e aveia e vou levar água de flores para poder misturar com isso daqui vamos experimentar né segredinho da mulher egípcia eu acabei de chegar na rua joguei só uma água no corpo porque tá muito calor aí eu eo magda a gente fez uma limpeza no jardim os caras tiraram mais da metade da bagunça que tava depois eu mostro para vocês quando eu voltar da academia vamos treinar das duas às três da tarde estou atrasada para variar tanto que eu reclamei falei mal que os egípcios só se atrasam né tô eu aqui atrasando direto e eu borrei meu olho de novo vou falar para vocês vocês sabem tudo que eu amo e que faz bem para mim eu indico para vocês deixa eu ver se foca foca bichinho este aqui olha esta preciosidade da lancome vocês viram no vlog quando eu comprei ele chama grandiosa lembra que eu falei para vocês que os meus filhos pareciam garfos não que ainda não pareça tá mas olha ele aumentou os meus filhos aí vai falar assim pode ser que foi por causa do fato de eu não estar usando tanto alongamento de cílios sim por minha experiência por quando você usa máscara de cílios de má qualidade além de você correr o risco de inflamar seus olhos a máscara não hidrata não faz nenhuma nutrição nos seus cílios quando você usa uma máscara boa de uma empresa muito boa faz toda a diferença então eu indico essa máscara se você achar a da lancome a hipnose eu acho melhor eu acho assim na verdade eu não posso falar porque fazem muitos anos que eu não uso a hipnose mas eu só usava a hipnose da lancome muitas de vocês perguntaram para mim porque nos vídeos toda hora eu fico coçando meu nariz coçando sei o que esse era tiki nervoso não não é é que como eu tenho duas gatinhas peludas os fios delas ficam voando inclusive a tiki está ali arranhando a caixinha dela não reparem tá aqui é vida real de verdade não é igual o povo na internet falar é vida real e você vê tudo estética que o não é tudo estético não vida real de verdade esse é um lip tint coreano lembra que eu ganhei de presente acho que eu falei para vocês ele é maravilhoso só que ele seca super rápido então se você não acerta logo de cara ele fica todo como é que eu vou tirar esse borrão aqui acho que saiu saiu parece que eu tomei um soco um pequeno soco mas tudo bem bom é isso aí que vai ter para hoje agora eu te dar uma penteada aqui nos cabelos quando chegar vamos lavar estes cabelos que vai chegar encebado no caso agora ainda não está que era pra estar na academia as duas horas agora são 20 para as três eo mega desceu para comprar pão de forma integral isso mesmo porque a gente estava descendo ele falou você tomou café da manhã eu falei claro que eu tomei café da manhã aí eu não tomei eu falei então você tem que comer alguma coisa para poder treinar tem gente que treina com estômago vazio tem mas eu não acredito que ele aguente que eu não aguento eu desmaio na hora então vai que ele desmaia é muito grande pesado para levar ele nas costas né eu liguei para o personal agora e falei me desculpa ele meu deus do céu você nunca se atrasa eu falei pois é egípcio xantai né meu amor e detalhe fui gravar para vocês continuar gravando com a câmera a câmera do nada começou a esquentar e avisar que não podia gravar que tava muito quente e que está bem eu tô indo não morar a dia e aí 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 é e aí e aí e aí e aí Acabei de treinar e agora estou esperando o marido acabar a esteira dele pra poder a gente ir embora. Eu tô tão acostumada a fazer as coisas sozinha, sabe? Tipo assim, eu vim no carro dele pra gente vir junto, treinar junto e ir embora junto. E aí eu fico desesperada e eu não poderia, né? O certo seria eu estar fazendo esteira agora. Era pra eu estar fazendo isso, na verdade. Mas e a preguiça? Que vocês sabem que eu não gosto, né? De fazer esteira, bicicleta, esses bagulho aí do cardio, esse rolê todo eu não gosto não. E tô com meu nariz coçando, ovores. E tô com sono e com fome, aí eu vou ficando mal-humorada. A chavinha vai virando, sabe? Soltei o cabelo aqui porque tá meio até com dor de cabeça, assim. Hoje eu treinei perna e braço, corpo inteiro. E aí isso dá mais fome ainda. As meninas já foram embora, agora só falta eu ir embora. A gente tá um calor, eu tô vendo as crianças na piscina. Aí você fala assim, você não tem vontade de entrar na piscina? Não, porque eu não gosto de piscina, gente. Eu morro de nojo de piscina. Eu não sei nem como é que eu vou fazer pra ir no clube com o Magli. Porque agora ele tá nessa vibe de me levar no clube. Eu só tô enrolando, né? Eu vou ter que me vestir de burquino. Mas vamos fazer conteúdo para o canal. Tirou a bagunça daqui, não toda, obviamente, porque eles não fazem tudo de uma vez só. Mas aqui ali, não sei se vocês lembram, num dos vídeos eu mostrei, tinha uns ferros aqui. Então agora já aglomerou aqui o resto das coisas. Tiraram as bagunça dali. E aí faltou ainda aquelas madeiras porque eles não tinham lugar no transporte. Mas já tá bem melhor do que o que tava. E agora apareceu umas lagartinhas, gente. Essa parte ninguém conta, né? Dos jardins. Mantenha-se à esquerda para continuar na El Muzá e depois curva suave à esquerda para permanecer na Abubakir El Cedic. Curva suave à esquerda para permanecer na Abubakir El Cedic. Em 400 metros, continua em frente para permanecer na El Loreia. O farol tá vermelho, né? E muita gente não para pro farol vermelho. Ainda não tão acostumados. Porque faz o quê? Um ano. Desde o Natal passado que várias ruas têm farol. Antigamente não tinha. E quem vem muito pro Egito sabe disso. Assim, bem recente, sabe? Ter farol aqui no Egito. Olha o carrinho do Detran. Bom, agora a gente vai se arrumar e vamos para o Starbucks com o Boff. Ele tá com vontade de tomar café de lá. E eu tô com vontade de tomar um café de lá. E também minha amiga tá lá. E eu quero ir encontrar com ela. Viram o lookinho, gente? Televisão no último volume. Deixa eu desligar só um minuto. A bolsa só pra dar pinta. Ela é tão pequena que não cabe nada dentro. Nem o celular, nem o dinheiro. Minha carteira é muito maior do que ela. Porque minha carteira é cheia de papel, né? Vocês sabem. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho umas bolsas. Não tão pequenas quanto essa. Mas pequenininhas. Mas são bolsas mais caras, assim. Sabe? Que eu paguei mais um dinheirinho a mais. E cabe um monte de coisa. Você olha por fora, você não dá nada. E quando você vai ver dentro, cabe um monte de coisa. Mas essa daqui não é o caso. Ela tem muito volume. Apesar dela ser pequenininha, obviamente. Mas quem vê assim, pensa que ela cabe muita coisa. Não cabe. Eu tinha uma no passado da Arezzo, preta. Que, nossa senhora, ela era desse tamanho. Mas você botava um elefante dentro. Esse caminhãozinho aqui, toda a vida que ele pisa no breque dele, faz esse barulho, ó. Imagina que inferno. Muita gente faz isso aqui. Olha que nova experiência para mim, estar com essa câmera pequenininha. Vocês vão enjoar não, tá? Só agora, porque hoje é o primeiro vlog que eu tô fazendo com a câmera. E aí, como eu estou em fase de experimentar, eu quero ver como é que eu vou descer essa escada com a câmera na mão. E esse sapato da Barbie que eu estou usando. Eu estou com um salto altíssimo. Testando aqui o som, testando tudo. Pra ver se vai dar interferência, ver se o microfone da câmera é bom, né? Eu vou dar interferência com a câmera. Eu vou dar interferência com a câmera. Eu tô tomando um frappuccino de baunilha com sugar free, não tem açúcar. Vou pegar alguma coisa pra comer. O que eu não sei, o que eu posso comer daqui? Eu pedi o meu frappuccino com leite vegetal. Tudo bem, eu não tenho nenhum tipo de alergia, nem nada. Claro que ele trocou pra mim, porque o Meg de estar junto, eu que deixaria. Mas o Meg mandou ele trocar. Agora, você imagina se é uma pessoa que não perguntasse e tomasse. Eu ia ter só canafilático, sei lá, um problema. Então é complicado. Essas são as coisas que eu falo pra vocês do Egito, entende? Eles fazem de boa, tem maldade, mas não tem muita concentração com as coisas, com as coisas sérias. Isso é sério. Mas se a pessoa tem intolerância à lactose, é complicado fazer com lactose, né? Gente do céu, eu tava editando o vídeo agora, e aí eu vi que a última parte do vídeo, o som ficou completamente comprometido por causa do ar-condicionado que estava ligado. E aí ficou um chiado. E aí eu resolvi gravar explicando o que eu deveria ter explicado. Eu tô fazendo alongamento. Todo dia eu tô fazendo alongamento. Eu comecei isso faz uma semana. Ainda não gravei pra vocês, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal de eu fazendo os alongamentos. Mas eu tinha parado, eu voltei. Com o alongamento, eu também voltei a fazer a fisioterapia preventiva. Que até a última vez que eu conversei com vocês, que eu contei sobre isso, que eu falei, que é por causa do joelho. Então a cada seis meses eu ia fazer uma fisioterapia. Esses dias, como eu tava trabalhando muito, dando muita aula, treinando muito, ensaio, aula, dança. Eu não tive nada, graças a Deus. Mas fiquei assim, meio ressabiada, com medo de acontecer alguma coisa. Então o que que eu fiz? Eu comprei um pacote de uma vez por semana. Então eu estou agora na minha quarta sessão, né? Que eu peguei no começo duas por semana. Eu tenho mais oito sessões pra fazer e eu tô amando. Porque eu peguei fisioterapia pro quadril e pro joelho. Por quê? Porque quando você faz muita carga de exercício, muita carga horária de dança. Não que prejudique, porque graças a Deus com a minha técnica que eu tenho pra dançar, eu acabo não me prejudicando. Mas a sobrecarga, qualquer exercício, qualquer esporte de alta performance, que é o meu caso, né? A minha dança, por ser profissional, é de alta performance. Então acaba, sim, danificando alguma coisa, principalmente pelos anos de uso que o meu corpo tem. Porque eu danço desde muito jovem, desde criança eu danço. E era balé, e era dança do ventre, e eram outras danças que eu fazia. Claro que eu continuo com a dança do ventre até hoje. Então a fisioterapia preventiva, ela me ajuda a manter o meu corpo saudável, a manter as minhas articulações saudáveis. E o alongamento que eu tinha parado de fazer, não vou mentir pra você, é um erro muito grande. Nenhuma pessoa no mundo deveria parar de fazer alongamento. Tem que se alongar, principalmente quando a gente vai ficando mais velha. Você fala assim, ai, mas eu não faço esporte, eu não faço nada. Pois é, mas se alonga. Porque o alongamento, ele vai ajudar lá no futuro, quando a gente estiver bem velhinho, a não ter aquela corcundinha. A não ter problema de fechar o ombro, acaba fechando, a gente acaba, né, virando, voltando pra semente, né, do pó ao pó. Então a gente vai voltando ali, posição de feto. Então você tem que estar sempre abrindo o corpo, abrindo, estirando as costas. Uma coisa que eu faço sempre, eu nunca costumo sentar a corcunda. Eu sempre sento alongada, sempre. Eu sempre tô sentadinha ereta. Inclusive quando vocês veem eu tomando café da manhã, que eu gravo pra vocês, eu tô sempre com as costas retas. Não porque eu tô gravando, mas porque eu sento assim. É gostoso sentar assim? Não. Quando eu quero descansar, aqui ó, por exemplo, eu tenho aqui no meu quarto a cama, pá, eu deito. Aí eu deito. Deito mesmo, eu fico meio deitada pra assistir alguma coisa. Ou lá embaixo na sala, eu dou um jeito de me encostar. Mas quando eu tô sentada, eu tô sempre sentadinha com as costas retas. E isso ajuda muito a gente ter uma vida mais saudável no corpo. Ter um corpo mais ereto, mais alongado, com menos dor. Porque assim, sem alongar você acaba tendo dor muscular, dor nas articulações. Então é legal você fazer isso. E também a musculação. Que a musculação, gente, olha, é uma coisa assim. Se você perguntasse assim pra mim. Soraya, o que você se arrepende de não ter escutado a minha mãe e não ter entrado na musculação lá em 1900 de Guaraná com rolha, porque minha mãe sempre me incentivou a fazer musculação. E eu por não gostar, falava, ah, eu não preciso, eu já danço, eu já me exercito. E não é bem assim. A musculação, ela tem um exercício, ela tem um tipo de exercício que foca no grupo de músculo, no grupo de coisas que você vai adquirir. Além da parte física, de você ficar mais saudável. Se você quiser optar por ter mais forma muscular, você vai ficar com o corpo mais bonito, obviamente. Mas isso também ajuda na cabeça. Quando eu tô muito nervosa, eu percebi. Quando eu tô ansiosa, eu sou muito ansiosa. Sou muito hiperativa. Então, a musculação, por mais que eu não goste de ir, eu sinto que quando eu treino, eu fico bem. Eu fico mais disposta, fico com sono. É óbvio que eu, Soraya, fico com sono. Eu quero dormir depois da musculação. Às vezes, quando eu tenho tempo, eu durmo. Quando eu não tenho tempo, eu deixo pra dormir de noite. Mas mesmo com sono, eu fico mais relaxada, mais disposta, mais calma. Porque a dopamina, acho que ela dá uma estimulada. Aliás, não dá, né, gente? Aí vocês pesquisem aí. Então, a fisioterapia preventiva, ela, se você puder fazer, procure um fisioterapeuta. Mesmo que você não seja dançarina, nem dançarino. Mesmo que você não tenha nada. Você não faça nada, só faz musculação. Então, procura um massagista, pode ser um massagista também. Eu também tô fazendo massagem. Dentro dessa sessão de fisioterapia, eu começo com a fisioterapia e depois eu faço a massagem. Eu peguei esse pacote de várias sessões justamente porque veio o pacote com a massagem. Eu paguei um pouco mais caro porque tem a massagem incluída. Mas, gente, eu saio de lá outra pessoa. E antigamente, eu ia pra fisioterapia, tipo, ai meu Deus, que saco. Porque é longe da minha casa. Não é o mesmo canto que eu ia aqui, 10 minutos da minha casa. Como vocês viram o caminho ali, e olha que eu cortei bastante, acelerei bastante o vídeo. Mas eu fico 30 minutos pra ir, 30 minutos pra voltar. Então, é um rolê. Mas eu estou amando. E aí, depois, se vocês quiserem que eu grave a massagem pra você. Quem tá fazendo a massagem em mim é uma menina egípcia. Antigamente, eu fazia com Filipinas, com meninas da Tailândia, que tinha bastante aqui no Egito. Mas, atualmente, eu não conheço ninguém bom da Tailândia, nem das Filipinas. Então, me indicaram esse lugar, que é todo mundo egípcio. Então, eu tô indo lá. Tá bom? Então, é isso. Então, eu quero pedir pra você, que chegou até aqui, deixar seu like, se inscrever no canal. E compartilhar esse vídeo. Porque, com certeza, pelo menos essa parte aqui vai ajudar muita gente. Tá bom? Um beijo. Eu amo você. E aí, eu vou pedir.